Forrozinho maneiro, gente, eu tinha o que? 15 anos, eu fiz aí dos meus sobrinhos, eram pequenininhos, lá em São Miguel Paulista, olha aqui a ideia, a cabeça da Roberto com 15 anos. O da Odesse não dá mais pra suportar, não posso passar vontade, não queira me enganar. O da Odesse não dá mais pra suportar, não posso passar vontade, não queira me enganar. A menha eu tiro com meu dente afiado, se não der no dor eu grito que você é um fiasco. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, dá o que você quiser. Oi, 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 olha só que legal, uma fonte me chamou a atenção que me botou pra pensar, é isso mesmo, eu sou muito ruim em datas, faz alguns anos que eu fiz Maria. Maria, mas eu tenho certeza que foi com 15 a 16 anos. Por quê? Porque 15 anos marcou muito uma festa que eu não tive, porque a gente não tinha dinheiro dos meus 15 anos. E ali, por ali eu fiz Maria. Então quando eu postei ontem que eu fiz uma música, uma musiquinha aí que eu joguei pra vocês, que é os filhos do Bill, do meu irmão, é tudo pequenininho, a gente cantando. Eu imaginei que eu tinha 14 anos, mas não é. A primeira foi Maria, ponto, dessa aí deve ter sido na leva, de tantas canções que eu perdi. Mas de repente eu me surpreendi, porque nunca imaginei que essa música aí, que eu nem sei toda, né, desse mais de 460 alcances como deu. Mas enfim, tudo é brincadeira. Forrozinho maneiro, gente, eu tinha o quê? 15 anos, eu fiz aí dos meus sobrinhos, eram pequenininhos, lá em São Miguel Paulista. Olha aqui a ideia, a cabeça da Roberto com 15 anos. O da Odesse não dá mais pra suportar, não posso passar vontade, não queira me enganar. O da Odesse não dá mais pra suportar, não posso passar vontade, não queira me enganar. A menha eu tiro com meu dente afiado, se não der no dor eu grito que você é um fiasco. Dá um, dá, me, dá, me, dá, me, dá uma pra suportar, não, tá, me, dá, me, dá o que você quiser.